Hoje 21 de maio É o meninão da vovó Aí o branquinho Ele é filho da Da pérola com o Enzo Que é irmão Da nada anterior dos filhotinhos Que tem agora Os filhos de pérola É o meninão É o meninão, ó, ó, ó Dá um abraço Aí ele tá a safira Dá um abraço, homem É o garotão Queda vovó Ó vovó Vem, 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 vem Vem meninão Vem, ó, ó Ó vovó Oi, oi Vem, 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 vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem vovó Ó, ó Branquinho Vai lá na vovó Vai na vovó E a safira Vem branquinho Branquinho Vem meu parrudo Branquinho Vai na vovó Vem branquinho Vem vovó Vem vovó É o branquinho É o branquinho da vovó É o branquinho Meu Deus É, vovó É É o branquinho É o branquinho É, vovó Cuidado É o branquinho É o branquinho É o meninão 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 do papai É o meninão É o meninão Lembra aqui E a safira Vem, rapaz Sem abraçar Olha Vai